Estou? Fala da AST Associados. Passo-me ao Dr. Matos, por favor. É só um momento. Está à espera e a conta do telefone a aumentar É à espera e o tempo a passar Tempo é dinheiro e cada minuto que passa Você está a pagar, é o seu fado Pagar, pagar, pagar Se já tivesse os novos planos de minutos PT para empresas, a música era outra. Podia poupar até 48% nas chamadas locais e regionais Ligue 16206 e informe sobre os novos planos PT para empresas